Um abraço a todos os internautas do Blog do Crato, esse site extremamente acessado com altíssima audiência que informa a todos os cratenses do Crato e fora do Crato e mata a saudade e acompanha, como hoje, dando um apoio fantástico a essa mobilização realizada dia 8 de março, 2012. Mas antes, Dielso, eu queria fazer um certo resgate, porque a questão do canal se arrasta por muito tempo. Eu me recordo quando a realização, eu, que não sou tão velho assim, mas que ainda tomei banho nas águas do canal, quando não era tão fétido como é hoje, nós brincarmos de pescar, enfim. E quando a obra foi anunciada, foi até um projeto que foi encabeçado, se não me falo de memória, pelo então prefeito Raimundo Bezerra, e as verbas foram liberadas na gestão de Walter Peixoto, o que se noticiava na época é que o canal seria revitalizado, o rio voltaria a correr realmente água e não dejetos fecais, que todo o esgoto das casas da área periférica do canal seriam lançados em uma tubulação que iria para uma estação de tratamento da água. Na verdade, pelo rio só correria água teoricamente limpa. Bem, nos frustrou bastante, acho que faltou empenho dos representantes, os políticos do Crato na época, e dos órgãos de Elcio, que teriam a obrigação constitucional de fazer, no caso o MP, enfim. Bem, passado a questão, nós nos vemos agora diante de um dilema desse, que era, na verdade, uma tragédia anunciada. Quer dizer, o canal do Crato há muito tempo deveria ter passado por uma reparação, e as pessoas falavam muito que o canal deveria ter merecido mais atenção na parte da limpeza, mas realmente reconhecendo que do volume das águas torrenciais que caíram, que assolaram o Crato, em 28 de janeiro do ano passado, não seria uma limpeza que realmente iria segurar o tamanho e o volume. Mas aí o que é que ocorre, Dielso? Já se passaram 14 meses e o canal ainda se encontra na situação que está. Quer dizer, o governo do estado, é conhecendo os avanços do governo, quer dizer, em nenhum momento nada pessoal, mas nos deixa, quer dizer, nos angustia muito. Quer dizer, o governo do estado, que teve uma ampla, uma esmagadora maioria na cidade do Crato, o governo federal também, e o Crato, Dielso, pela importância histórica, nós fomos a quinta vila do Ceará, quer dizer, uma terra histórica reconhecida, a terra onde nasceu o padre Cícero, a segunda cidade metropolitana, e realmente nos deixa extremamente tristes com o papel secundário que o Crato vem ocupando nas políticas públicas de dimensão mais relevante. Quer dizer, o Centro de Convenções, essa é apenas uma abordagem periférica para nós depois trabalharmos a questão central. O Centro de Convenções foi a primeira obra das grandes na região do Cariri que começou a ser realizada. Está aí, já se concluiu a SEASA, já se concluiu o Hospital Regional, concordo, o Hospital Regional deveria ficar realmente onde ele ficou, em uma região, digamos, quase no centro de um triângulo, realmente reconheço, deveria ser. Mas aí o Centro de Convenções está aí, o que pelo menos eu escuto, que se alega, é que uma empresa não se habilita a concluir. E eu volto e trago essa questão para a questão do canal, que esse é um argumento usado, pelo menos foi o que se posicionou o representante do DER, em entrevista dada à TV Verdes Mares, não me recordo do dia, que nenhuma empresa se habilitava a realmente realizar a obra. Aí eu te pergunto, e também é uma pergunta que espero que algum representante do governo nos assiste e depois responda. Não é um pedido meu, é da sociedade cratense. E se nenhuma empresa se habilitar a fazer o canal? Quer dizer que não vai ser feito? 250 milhões estão previstos para a construção de um aquário em Fortaleza. E quer dizer que o Crato, que não é uma questão estética, quer dizer, é uma questão essencial para a cidade. Quer dizer, além da obra não ter sido feita, a contempo como deveria ser feita, esteticamente ela é horrível. Ela é horrível. Aquilo ali depois vai servir de malocas, de insetos, e vai ser, na verdade, um centro de epidemias, um centro da cidade do Crato. Então, na verdade, é que não é querendo fazer política partidária, eu tenho minha filiação partidária, não escondo a ninguém, mas o que hoje nós encabeçamos foi um movimento suprapartidário. Tanto é que fomos a todos os meios de imprensa, escrita e falada, e convidamos a todos, tanto é que muitos aqui eram de outras agremiações partidárias. e nós deixamos muito claro que o movimento era um movimento da sociedade cratense. Nós, eu como membro de uma entidade ambiental, participei de uma mobilização em dezembro, encontrei a Tereza Pinheiro em uma outra manifestação dos próprios moradores, e nós resolvemos unir as nossas forças, porque eu sou professor na cidade do Crata há quase 15 anos, sou cratense, e eu tenho um compromisso com as pessoas que efetivamente amam essa cidade. Muitos talvez saibam, mas eu sou neto de uma pessoa, talvez um dos maiores benfeitores dessa cidade, que é o doutor Raimundo Oliveira Borges. E meu avô, quando começou a sentir essa inclinação para a questão, enfim, pública, como professor, como jurista, era a coisa que ele mais me pedia. Meu filho, dê continuidade ao meu trabalho, reivindica as coisas do Crato, e é isso que a gente tem procurado fazer. Fizemos essa mobilização, dois, três dias, e felizmente a sociedade cratense abraçou. Então o que nós pedimos, e também como cidadão exigimos, é que primeiramente o MP, o Ministério Público, cumpra a sua função constitucional, fiscalize a obra, fiscalize a obra, e dê os devidos encaminhamentos judiciais, se necessário for. Que a empresa coral, pelo menos como empresa, como uma entidade comercial, ela responda à sociedade do Crato, até por um que me consta das licitações, há um prazo, há um lapso temporal, que uma empresa, uma construtora, ela responde, ela deve garantir, ela deve garantir a obra. E o governo do Estado, realmente reconheço, faltou ao gestor municipal do Crato, e não é questão atual, desde quando ele foi feito, desde quando ele foi feito, dá uma devida manutenção. Eu não me recordo, e muitos falavam aí, que não se lembram de qualquer limpeza mais efetiva, mais sólida, desde 2003. Então, quer dizer, não é uma questão atual, é uma questão muito antiga. E isso eu falei até pessoalmente ao próprio gestor, que reconheceu. Então, o que é que ocorre? Primeiramente, é quando o canal for refeito, que nós até pedimos aos pré-candidatos que assinassem um documento, assumindo esse compromisso, esse compromisso de garantir recursos para a limpeza e a manutenção periódica do canal. Mas, vamos ser muito sinceros, sensatos, e apartidários, antes de qualquer coisa, conscientes dessa problemática. Essa obra não é uma obra de envergadura municipal, é uma obra de envergadura estadual e, quiçá, federal. Então, o que nós queremos do governo do estado é que ele se pronuncie, está certo? Eu acho que o governador, que tem uma votação esmagadora no crato, ele pronuncie quando pretende disponibilizar e prazo, quando é que o canal do Rio Grangeiro ficará pronto. Porque o que eu observo de Elson é um verdadeiro estado de nevos, de uma aflição tremenda da sociedade cratense em relação a essa obra aí. Em relação a essa obra aí, como é que você vê o resultado final, o uso técnico, o uso de gabiões para essa obra? Dielson, eu, sinceramente, eu costumo andar muito por aí, eu nunca vi um canal ser feito da forma que ela foi feita. Até me falaram que gabiões até podem ser usados em canais onde não há curso de águas violentas. dois milhões e meio dos quatro milhões previstos, que foram liberados pelo governo federal. Já dois milhões e meio foram gastos, eu, sinceramente, pelo meu pouco conhecimento. Eu acho que até a empresa deveria, a Coral, apresentar planilhas. Se na verdade eu estou sendo leviando em dizer isso, então ela deveria, até no mesmo próprio, eu acho que você poderia convidá-lo, no próprio blog do Crato, e realmente explicar, mostrar planilhas. Mas eu não consigo entender onde foram gastos os dois milhões e meio. E o pior, dois milhões e meio que desceram por água abaixo. E o pior, que você deve me dar uma coisa, eu acho que você pode vir mais um pouquinho mais um problema, e aí,